Pronto. Boa tarde, meninas. Se tiver alguém aí que se manifeste... Ninguém. Ninguém? Ah lá, não é culpa minha, não. Eu abro o seu pedro no horário e elas atrasam. Eu atrasei e elas não apareceram. Tá ficando embora, viu? Porque eu não tava aí. Pô, bó. Ninguém, Ana. Vocês estão ouvindo a barulheira da Ana Bernardino, né? Ninguém, Ana. Boa tarde, Elisângela Heller, Elisânia Braga, Mariângela, Fátima, Rocha, Lilian Batista, Patrícia Francisco, Jeane, Dias Fernandes, Lúcia Lima. Boa tarde, meninas. Tô aqui pra compartilhar a live, se não dá ruim. Oi, Helena de Paula. Karina Gazola. Boa tarde, Solange Estorino. Lembrando vocês, menina, que não aparece pra todo mundo. Oi, Vera Santos, eu tô te devendo, mas vou te mandar a foto sim, tá? Karina Gazola. Cara, Caparaó, Minas Gerais, é da Andréa. Giovanda. Oi, Regina Célia, faz tanto tempo que eu não falo com você. Boa tarde, Regina Célia. Natália Mesávila. Luda Dias. Vamos dar 50 pessoas pra nós começar. Eu estava na rua agora, cheguei meia... Meia correndo. Oi, Ana Luísa. Maria Filomena. Roseli, opa, Roseli Brito. Regina. Você falou um nome, eu falo outro. Lúcia Fernandes. Ana Maria. Gente do céu, 50 pessoas só. Tô vendo que minha moral tá caindo. Fazer igual a Laércio. Gente, pelo amor de Deus. Michelle Lemos, boa tarde. Meninas, eu vou fazer... Maria Filomena, tudo bem? Oi, Giovanda. Eu vou fazer a Emily hoje. Mesmo eu tôm atrasada na rua, e hoje eu vou chegar a fazer a Emily. Por que que não começa, Ana? Vamos começar pelo saiote? Sim. Começar pelo saiote, vou pro overlock e vou fazendo de baixo pra cima, hein, tá? Tá bom, meninas? O saiotinho dela tem um babado em verde com uma renda de entremeio. Olha, é bem bonita essa renda, ó. Então, nós vamos pregar ela primeiro. Ai. Boa tarde, Maria Bernadette. Liliane Pereira. Gente, a gente vai pôr bem na beiradinha, ó. Porque ela tem cabeçote. Então, pra pregar essa renda, eu tenho que deixar ela bem na beirada. Eliane de Paula. Acertei meu ponto. Não pode ser um ponto muito pequeno pra não repuxar. Não vou deixar passar pra baixo da barra. E vamos lá. Arlene. Cristiane Volpone. Boa tarde. Ó, bem tranquilo. Rosemarie. Boa noite da França. Isis Gonçalves. Boa tarde pra quem está chegando. Compartilhar, gente. Já falei. Pode compartilhar até com o Periquito se a gente tiver face. Ajuda a nós. A Lúcia Faiba. Boa tarde. Ela falou, realmente, eu nunca apareço pra vocês. Mil anos que assisto e nunca leram meu nome. Pronto. Leu hoje. A Gilda falou, Ana, é show. Obrigada, meninas. Mara Alves. Marivalde. Branca Letícia. Oi, Branca. Branca tava sumida. Sim. Paula Adão. Paula? Adão. Paula Adão é de Portugal. É, ela mesmo. Ó, tô entregando bem tranquilo, tá? Dando uma abertura nela, olha, porque ela é de entremeio, mas eu não vou passar a costura embaixo. Vai ser só pra pregar ela mesmo. Embaixo ela vai ficar solta. Boa tarde, Pedro. Oi, Pedro. A Cristiane Volpone falou, Minha caixa linda chegou. Toda cheirosa. Amei. Obrigado pelo capricho de toda a equipe. Por nada, Cristiane. Pelo menos chegou seu avental da Renzel, né? Gente, já passei. Como ele tem cabeçote, eu preciso de acabamento na barra do saiote. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o acabamento da barra do saiote, porque vai cabeçote, vou passar o overlock na manga, e vou passar o overlock na beiradinha da saia, porque na hora que eu voltar pra reta, eu já consigo pregar tudo. Alô, na máquina. Jória Ramalho, de Portugal. Boa noite. Boa noite. Essa eu não lembro de ter visto. A Relis falou olá e colocou uma bandeirinha, só que eu não sei. Ó. Isso também não. A geografia aqui tá ruim. Ó, o overlock na beirada do saiote. Mari Keller, boa tarde. Lígia Monteiro. Essa também tá sumida, essa Lígia. Thelma Cis, não lembro de novo. A gente perde minha tesoura. A Duda Lígia tá falando pra subir os víricos tudo e babado para o YouTube. A Fernanda tá meio corrida. A Cláudia falou outro dia nas lives que o Fernando tá com bastante serviço. Aninha achou minha tesoura, gente. Eu sei a tesoura, não sou ninguém. Ó. Overlock na beiradinha da manga. A Flávia Lúcia é... que amou essa renda. Ela tá muito linda, essa renda. Na saia, gente, acabamento na lateral. picote ou zigue-zague, de acordo com o que vocês estão acostumados a fazer. E eu vou passar também na beirada de barra. Por quê? Porque aqui vai renda. Então, tô passando o overlock aqui. A Rose e Maria falou... Menina, eu tô querendo aprender a fazer macacão para boneco. Então, a bebê que a Cláudia lançou tem macacão. Nós fizemos um macacão. A Cláudia tá pensando como que nós vamos fazer as aulas. Eu acho que as aulas vão ser fechadas pra quem comprou o projeto. Mas ela tá estudando ainda o que que ela vai fazer. Aline Silva, que é a primeira vez. Seja bem-vinda, Aline. E a Lúcia Paiva também falou que é a primeira vez. Bem-vinda, meninas. Acabamento nas duas laterais. Overlock na barra, overlock na barra e overlock na barra. Vamos pra máquina reta. A Michelle quer saber pra que serve a máquina overlock. Então, Michelle, eu acho que você já recebeu algum kit nosso. Todas as nossas peças é feita como se fosse roupa de adulto. Ou seja, tem overlock em tudo. Tirando chapéu e boina que o pé da máquina é bem grande, eu faço uma reta. Mas o resto, tudo tem acabamento. Olha, fica tudo com acabamento. Aquela menina lá que colocou a bandeirinha que a gente não sabia. É de boina. Vou contar. A gente chuta. Alguém falou que você não está por R$220,00 hoje. Que bom, a menina não está R$220,00 hoje. Gente, mas eu já falei pra vocês, eu nunca dei aula. Eu faço no automático. Tem dia que o Laércio está aqui e ele fala que a minha máquina parece um bezerro. Uhum. A gente faz no automático. Eu não sei se vocês já repararam que tem hora que eu faço as coisas e não falo o que eu estou fazendo. A pessoa vai de embalo. Boa tarde, Rosângela Soares. Então, aqui, gente, eu vou pregar uma rendinha. Gente, às vezes eu dou sorte, às vezes eu não dou. Hoje eu não dei sorte, que geralmente o começo da renda está aqui. E eu não gosto que puxa tudo, então nós vamos começar do outro lado. Deve sair uma ponta aqui de algum jeito. Achei! Finalmente. Finalmente. Eu vou passar na beirada da manga e na beirada da saia, tá? Essa renda eu venho colocando em cima do acabamento. A Vânia Regina falou essa bandeira você conhece, colocou uma do Brasil. É meio perigoso, a geografia aqui é meio ruim. A Aline falou que é a primeira vez. Seja bem-vinda, Aline. A Rosária Ramalho diz que você nasceu no ano... no ano que ela. Gente, nossa, mil novecentos e pouco. Gente, a gente nota que a gente tá... a idade tá se aproximando que até esses dias atrás o cabelo era preto, a vida tava no cor... bem no corre. Agora o cabelo já tá branco, a vida tá mais tranquila, já veio o neto. Boa tarde, Lúcia Fernandes. Agora eu vou fazer na barra da saína. Vocês viram que ela tem uma entradinha, né? Que é pra parecer bem o saiote dela. A Michelle perguntou pra que serve a máquina Overlock. Então, a Overlock é uma máquina que ela faz o acabamento e já corta. Então, eu passei o acabamento dela nas laterais, ó. Nossa, aqui, Ana. Ela fica assim, ó, bem acabadinha, ó. Calma aí. focar. Boa tarde, menina da Melissa. Boa tarde pra ela também. Boa tarde. Aí, daqui a pouco, Michelle, eu vou pra máquina e você vai ver eu pregando manga, pregando saia no Overlock. Como que fica? Retificando, a nossa máquina é uma Interlock. Rosária, estamos fazendo a Emily e seu elefantinho. A Cláudia mostrou ela, ela fez o elefante já e agora eu tô fazendo o vestido dela. Ó, a renda tô pregando bem tranquilo, ó. Ela pediu pra você mostrar como você faz o franzido. Já, vamos já já pro franzido. Vou franzir tanto a saia quanto o babado. Ó, preguei a renda, minha saia tá pronta pra ser franzida. Na manga, meninas, como é o pé de franzir, ele franzir muito, eu não costumo colocar pra fazer na manga, tá? Porque a manga tem franzido. Então, eu coloco no ponto número 5, passo na volta dela todinha e aí eu vou puxar pra franzir na mão. Mas eu vou deixar o franzido no meio da manga, ó. Pra ela ficar bem bonitinha, o repolhido dela fica em cima, ó. Passo na outra. Aline, pra você adquirir o projeto é pelo site, tá? É como é, www.casinhadebonecas.com.br Lá eu tenho o projeto em PDF, você já, já é mandado o projeto pra você praticamente no mesmo dia. Ó, passei o meu ponto de franzir. Porque eu vou trocar o pezinho pra franzir, então eu vou fazer o peito. O peito, ele é aberto atrás, então eu passo a costura nas costas e o tecote dele. Boa tarde, Eunice. Tranquilamente. Ana, que tecido é esse? A Cláudia tá, se perguntou. Esse daqui é uma tricoline, Cláudia, mas eu não lembro o fornecedor, não. E a Ana Luísa falou, meninas, querem jantar? O que que tem de bom hoje, Ana Luísa? Porque nem café da Ferdi eu tomei. se for bacalhau fala que eu aceito. Ah lá, a Clarice falou que se for bacalhau ela aceita. Não, eu só uma massa já tá bom, já. A Daiane também, boa tarde, primeira vez, e mandar um abraço pra Uberlândia, Minha Gerais. Abraço, seja bem-vinda. Gente, aqui eu corto a volta todinha deixando margem de costura. Quando é tecote, centro de chapéu, centro de boina, a gente costura no risco, mas a parte de fora eu tô deixando margem de costura, ó. Nossa, coitada da Rosemary, ela falou, o Jorge Evangelista Lima de Salvador comprou para trazer para para minha caixa em cantos com seis cabeças para não pagar o frete para a França que ficaria muito caro. No fim, dancei, pois bloquearam todos os lousos pra cá e minha caixa ainda está no Brasil. Falta de sorte. Vai liberar porque a gente não tá conseguindo dependendo do lugar, acho que nem pro Chile a gente tá conseguindo mandar. Mas, ela falou, França, vamos começar tudo de novo. E a Chloé? Não, voos. Então. Ele ia levar a caixa pra ela. Sim, mas aí se ela tivesse pedido pra França, a gente tá conseguindo despachar. Vai ficar caro? É. Mas você vai receber, fica tranquila que logo, logo essa pandemia passa e os voos vão ser liberados. Meninas, eu comecei a conversar e esqueci, ó. Eu fiz o recorte, deixei uma margem do risco e picotei a volta todinha, ó. Pra na hora que eu virar, a pessoa já começou a falar errado. Na hora que eu virar, essa costura não me puxa. Hoje é Ana Bernardino, na aula passada era eu. Tem que dar uma pessoa pra falar errado, mas igual eu, tem hora que eu falo uma coisa nada a ver. É. Nem atrapalhar. Sim. Seja bem-vinda, Daiane. Ó. Marisa Hernandes, de Saúde do México. Do México, ela tá sempre na live também. É. Aquele dia conseguiram explicar pra você o que que era o CPF, o que você queria saber? Ela queria saber o que que era o CPF. O CPF é um documento brasileiro, eu não sei no México. É como que... É, pra nós é um código. Isso. Não. CPF. A CPF, é. É um documento. É um documento. É, aí no México eu não sei como que você teria esse documento. É um documento adjunto à identidade. Pra nós aqui. Fiz o peito, a minha manga tá com renda, com ponto de franzir, que eu prego no overlock. A gente deixa pra lá. Agora, aqui, minuto só, né? Eu vou colocar o pezinho pra franzir e vou franzir o meu babado com o cabeçote. Que que é o cabeçote? O cabeçote é quando a gente deixa um espaço maior pra ficar bonitinho. Olha, mostra aqui, Ana. Você vai franzir com esse? Não. Tô acertando. Ó, isso é um cabeçote. Tá? Mostra a saia agora. A saia, ela tá franzida, ó. Mas ela não tem cabeçote. Então, na hora de franzir a saia, eu vou fazer o franzido bem na beirada. O babado do saiote tem cabeçote, é uma distância maior. Então, eu venho aqui, vou dar uma acertada nesse tensor meu, já soltei o ponto e vou franzir primeiro a saia do vestido. Por quê? Essa saia, ela é bem franzidinha. E, às vezes, essa quantidade de franzido, eu não consigo encaixar no peito. Tem que passar o recado da Cláudia. Pode passar, Ana. Não, passa você. Meninas, a Cláudia tá daquele jeito de novo. A mão dela tá dando uma importada. Ela tá lá capengando com essa mão. Se a mão dela melhorar, tiver tudo ok, tem live à noite, tá? Ela já tá preparando a peça. Tá tudo caminhando. Se a mão não travar, à noite tem live com projetinho frio. Gente, eu esqueci, ó. Aqui, nessa saia, a gente marca o meio. Por quê? Porque ela tem uma entradinha, tá? E essa entradinha tem que ficar no meio do peito. Então, eu vou marcar ela aqui. Na hora que eu for pegar o peito, eu sei a minha medida. A pessoa costura com alfinete mesmo, viu, gente? A Liliane Pereira disse que não sabia o que era cabeçote. É, a gente fala cabeçote, quando a Cláudia quer alguma coisa, eu já falo, com cabeçote, sem cabeçote. Aí, a gente já sabe o que que a gente tem que fazer. Olha, meninas, o tanto que ele franziu. Mesmo eu tendo colocado o pé de franzir, mesmo eu tendo apertado o ponto dele, não dá pro que eu preciso. Eu vou repassar a costura pra chegar no que eu preciso mais fácil. Mas isso eu faço depois, porque eu preciso passar o ponto de franzir com o cabeçote no babado. A Rosária perguntou qual de vocês nasceu em 1964. 64. Eu. Eu que não fui. Euzinho, Ana Bernardino. A Cláudia Tassi quer saber se a saia dos vestidos foram rasgadas ou foram cortadas com tesoura. Nós rasgamos, Cláudia, mas a gente passou overlock e vai overlock na cintura também, porque ela é torta, então não tem como você... Desculpa, ela foi rasgada, mas ela é cortada na frente, olha, onde tem a entrada, porque ela é mais curta aqui, olha, tá vendo? Então, vamos lá. Eu deixei uma margem, mostra aqui, Ana. Olha, eu tenho uma margem. Na saia, eu fiz isso. No saiote, eu tô fazendo isso. Eu vou deixar um espaço maior. E aqui, pra essa peça, gente, o pezinho é suficiente. Eu não preciso franzir ele novamente. Só a sainha mesmo, porque a cinturinha da pitica ali, ela é meia modelo, então a cinturinha é fina. A Maritza tá falando que pede documentos, porém, ela não é do Brasil. Eu acho que não entende o idioma. Queria que ela tenha uma foto com o telefone. Então, ela tem que entrar no Google, porque o Google traduz pra ela o que que a gente tá pedindo. Gente, eu franzi ele, ó, ele passou um pouquinho do que eu preciso, mas na hora de pregar eu consigo acertar o que eu preciso aqui. Então, meu babado tá franzido, meu vestido tá franzido. Estou voltando. Vânia Lúcia, os projetos ainda não estão liberados. Eu tenho que terminar umas coisinhas ainda, meninas. Aí, a Cláudia já vai tá com esse projeto pronto até o final de semana. Como eu falei pra vocês, eu gosto do pezinho de franzir pelo jeito que ele tá franzido, olha, ele fica muito bonitinho. Mas eu venho aqui e passo uma costura de ponto número 5. Pra não passar o pezinho de franzir de novo, opa, eu passo ele aqui. Porque com ele aqui eu consigo controlar o tanto de franzido que eu preciso. Então, eu já passei aqui. Tânia, vai ter molde sim. Alzenira, Braga, boa tarde. Ó, já cheguei um pouquinho aqui e vou chegar ao restante do outro lado. Nossa, a Manitiza escreveu aqui que eu não entendi ele, mas não entendi nada. Igual ela, tá? Deu certinho. Eu só entendi sou, México e documento. Então, ela queria fazer compra e o site pede um CPF. Eu vou ver que, eu vou conversar com o Fernando, vou ver o que o Fernando pode fazer. Se ele consegue traduzir alguma coisa pra ela, como que faz. Eu acho que ela quer dizer, eu sou do México e não sei qual... É qual é o documento que é CPF... Eu vou gravar aqui na boneca e você tenta ler. É, então, ela no México, eu acho que eles não têm essa documentação. Meninas, peito pronto, manga com ponto de franzir, saia pronta pra pregar. O vestido, gente, o peito na frente, como ela tem essa entrada, eu faço isso aqui, ó. Eu dobro ele no meio. Boa tarde, Lourdes Cassim. Oi, Lourdes. A Lourdes estava sumida. Sim. Ó, vou marcar o meu meio, porque na hora de pregar, eu preciso centralizar o meu alfinete com o alfinete do peito. Mas isso eu vou fazer depois. A Grima, Grima Rojas, que é assim que se fala, ela também colocou um comentário aqui, mas eu... Ela é do Chile. O tradutor não está hoje? Não, o tradutor não está hoje. Depois que terminar a live, a gente tenta ver se consegue responder. Ó, me encantaria comprar seus kits. Sou de Chile. Não entendi o resto que ela escreveu. Então, a gente não está conseguindo desfachar. Eu não entendi o resto que ela escreveu. Não, mas a gente não está conseguindo desfachar. A Vivi está mandando beijo. Beijo, Vivi! Beijo. Está aberto, Vivi! Olha, eu vou pregar o babado agora, tá? Eu já dei uma puxadinha nele aqui. Retrocesso. E nós vamos pregar esse babado em cima da costura. Ó. Tem um espacinho e eu vou pregando por cima. Hum! A Josemir Dourado escreveu pra mexicana lá aqui. Opa! Está vendo? Arrumando um tradutor. Ela... Tem outras coisas aqui que ela escreveu? Gente, eu não falo nem o português direito, mas... A Itza, ela falou assim que ela diz que se você gosta de fazer o que... fazer o que ele gosta, não é trabalho, é um prazer. Mais ou menos. Meninas, gosto de costurar, hein? Eu sou o oposto da Claudinha. Eu gosto de ver a mesa cheia de pano, cheia de molde. Claudinha não gosta não. Ela fala que eu sou bagunceira. E eu costuro... Gosto de costurar, mas não sei, não. Boa tarde, Elisa Andrade. Eu só engano um pouco na máquina aqui. Boa tarde, Daniela Porfírio. Oi, Daniele. É, Daniele. Daniele vai ficar conhecida como a menina da Melissa também. Osvaldo tá mandando boa tarde pra Aninha e pra Ana. Boa tarde, Osvaldo. Tá quietinha aí? Boa tarde, Osvaldo. A Rosângela falou se pode mostrar a peça que ela chegou agora. Pode. Olha, gente, já tô terminando o babado e a Aninha vai mostrar pra vocês. Mostra lá, Ana. O quê? A peça. Boa tarde, meninas. Tá que difícil. Gente, a Claudinha chegou aqui se matando. Era armadilha, por exemplo. Era armadilha. Exatamente. Norita. Norita, ela tá querendo que eu morra essa descolcheada. Tá terminando a sala. Pode falar, Claudinha. Você veio falar um oi? Não, eu já falei oi. Nossa, gente, ela só falou oi e tá indo embora. Eu tô. Me escorre. Ó, vou pregar a manga. Ó, eu seguro aqui. A Maricisa falou me agradeço, senhora Ana. E pra comentar com o Fernando. É, não, eu vou ver com o Fernando. Ele só metade. A Josimeire aí dá uma força. Gente, olha, eu costumo deixar o franzido no meio, ó. Eu acertei lá, segurei. Eu vou lendo que eu entendo e você já sabe o que eu quis dizer. Nossa. Preguei a manga, ó. O franzido fica no meio, ó. Nós vamos pra outra manguinha. A Rosemaria falou, meninas, vou fazer de tudo para assistir a live até o final. Tô aqui deitadinha assistindo pois estou curtindo os efeitos da vacina contra o covid que tomei ontem à tarde. Conta aí pra nós, o que que acontece quando toma vacina? Vidas aparecem ou tem reação? Beijos, Aniele. A Clarice tomou a da rastra e não sentiu nada, não. Ana, vou mostrar aqui a boneca, tá? Vou mostrar. Ó, Rosângela, é a Emily sua e seu elefantinho. A Lourdes fica assim, falou, vi a Melissa da aninha. Gente, olha, eu vou fechar a manga e a lateral do peito tudo junto, ó. fechei de um lado vou fechar do outro. Tenho que aprender línguas? Algumas, pelo menos. Manga e peito. Pelo menos espanhol. Sim, espanhol e inglês. Mais fácil de entender. Ó, meu peito pregado as manguinhas. Agora, eu vou pregar a saia. O que que eu faço? Ó, eu tenho o alfinete marcando o meio. Tanto do peito quanto da saia. Eu tenho que considerar essa marcação, porque senão aquele bico vai ficar torto. aí, eu venho aqui. Como sempre, ó, um pouquinho de tecido pra dentro pra dar acabamento. Ah, a Silício Vaz falou que queria ver a Melissa da Ana. Ela já te mostra a Melissa. Eu não vim? Não veio? Não, eu vim de tênis porque tava frio. Vem, já tá de meio e chinelo de dedo. Ó, quem perguntou do overlock, eu vou pregar no overlock. então, todinha essa beiradinha, essas linhas, o meu overlock vai tirar, ó. Eu consigo deixar uma peça limpa. Eu deixei minha Melissa guardadinha na caixa. Pra não perder o cheiro de chiclete porque é um chulé da gota. Ó, já tirei o alfinete. Ó, eu esquecendo o outro aqui, gente. Quase que eu costuro o alfinete junto. Ah, essa ponta me feita. Venho costurando tranquilo, deixo uma sobrinha, viro pra dentro pra dar acabamento. O Oswaldo falou, você é bagunceira, Ana? Ai, Oswaldo, eu sou. O mais legal da costura é a bagunça. Mas hoje tá limpinho, gente. Ó, costurei quase tudo hoje, tá? É, a Cláudia mandou falar que já saíram mais, bem mais da metade dos kits da Beatrice. Que era o que a gente tava fazendo hoje. Os últimos vão na segunda, tá? Tamo tentando trabalhar direitinho, bonitinho, entregar correndo. E hoje cedo eu tava fazendo as máquinas de costura. A José Meide falou, Aninha, morei no Chile, meu espanhol não é bom, mas é alguma coisa. É, então, tenta ajudar ela a ver que documento que é que usa no Chile que corresponde ao nosso CPF. Ela quer alguma coisa, mas ela não tem o CPF, aí o site não aceita. Pronto, gente, meu vestido tá pronto. Ela, acho que ela perguntou se pode ser pago por PayPal. Pode. Ó, aí, olha a entrada do vestido. Ele fica no meio, porque eu marquei tanto no peito quanto na saia na hora de franzir. Ai, mexer com uma mão só não dá certo, não. Depois eu mostro. Ó, matei o elefante aqui. Matei o elefante. A diferença. As costinhas, ó. Aí, aquele pouquinho que a gente vira pra dentro, na hora que você vai transpassar, ó, ele não fica parecendo costura. Olha que a Ana Bernadine fez com elefante. Matei o elefante. o elefante. A cor, peguei aí quem mandou ficar na minha mão. Agora, gente, vamos continuar no saiote. Esse saiote, ele tem um bordado inglês largo, ó, mas ele tem cabeçote também. Boa tarde, Maria Aparecida. Alice Verones. A Lúcia Silva não tá aí, não? Não. Não acredito. Não vi, ai, não vi, não. Gente, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar uma drobrinha. A Regina Bueno falou, vira a cueca, Ana. Que jeito! Ó, eu vou fazer o franzido, ele vai pegar mais ou menos no primeiro bordadinho dele aqui, ó. Tá vendo o franzido? Desisto. A gente tenta ler. Esse agora que ela falou não entendi nada. por portunhol da uninha tá ruim. Por portunhol. Eu só consegui entender. Insisto e pago. É, por paypal eu sei que pode ser. E vamos ver, eu vou conversar com o Fernando daqui a pouco e vamos ver se provavelmente hoje tem live e a Cláudia não vai comentar ficar sem fazer live. mijo? O que que é isso? E a gente já tenta. Ó, vamos lá. Bem tranquilo, franzindo. Vocês falaram que eu ando no 220. Está enjoado que lê insisto em as eu pago. Ai. Gente, esse franzido aqui ele tem que ficar no tamanho do saiote, tá? Então, vamos a cá que eu vou pregar ele agora. A minha margem pra pregar ele eu segui o bordado da renda. A Regina Boeira falou que já tomou as duas doses e não teve reação nenhuma. Me senti aliviada. Eu não sou mocinha não mas não tá perto minha vacina não. Vai demorar uns dias ainda. Eu também tomei e não tive reação nenhuma. Ó, gente, eu vou pregar o meu bico vai dar aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar entre as florzinhas da renda. A Tessa Pereira falou saludo desde Montevideo, Uruguai. Bem-vinda! Ó, eu vou aqui nessa marca, tá? Ó, tentando encaixar o meu bico pra ficar perto das florzinhas. Eu faço, gente, de baixo pra cima, tá? Mas tem gente que prefere fazer de cima pra baixo. Aí, eu perdi um comentário aqui que... Aí, vocês poderiam fazer isso aqui, ó. Tá? Medir onze e meio, ó, e vir aqui também dá certo. É que a gente costuma se guiar pela parte de baixo, pela renda. mas pode medir de cima, não tem problema, não. Vânia Lúcia, a gente vai pedir pro Fernando entrar em contato com ela depois. Olha, eu venho aqui de foia a foia, como a gente diz. Boa tarde, Ângela. Ó. A Sônia falou, olá, boas tardes, uma bandeirinha dos Estados Unidos. Boa tarde. Essa bandeirinha, pelo menos, eu sei. Ah! Achou uma bandeirinha, gente. A Vânia Lúcia falou, meu sonho é comprar uma Interlock, Ana. É muito bom, gente. Como eu trabalhei com o uniforme, a gente acostuma com a máquina. Se não tiver um overlock, ó como que ele ficou, tá vendo as alturas dos babados, ó? Então, agora eu passo um overlock na cintura e o saio de tampão. Ai! A Sissi Vaz queria ver a sua delícia. Eu não tô com ela hoje. Olha, acabamento na cintura. A Rose falou, aqui na França ninguém quer tomar a AstraZeneca e por esse motivo estão jogando doses no lixo, pois os franceses só querem a Pfizer. A Pfizer? É. É, então, gente, aqui a gente não tá tendo opção, não, porque nas tabelas eu teria que tomar a vacina dia 6 de maio, já jogaram pro dia 9 de junho. Sem contar a minha idade pra vocês, tá? Aí eu passei o acabamento na cintura, o overlockinho, olha que bonitinho. E agora eu venho aqui fechando a minha lateral. A Marisa falou que os tecidos são bonitos. Essa boneca ficou muito engraçadinha, ela tá bem bonitinha. Bonitinha não, ela tá bonita. Claudinha, eu vi você falar bonitinha. É, Claudinha mata eu. Olha, gente, como que ele fica bonito, saiote. E aí, quando é colocado na boneca, essa entrada dele aparece mais, ó. Ele fica bem repolhido. Certo, meninas? Atrasada, mas consegui fazer o vestido e o saiote. Conforme os pedidos de vocês, a gente vai fazendo. O elefante, a Cláudia, já tinha montado na outra aula. E aí, correndo tudo no programado, à noite, tem a live da Claudinha, se ela tiver tudo bem com a mão, um projetinho free. Ijo, quer dizer filho. Eu pensei que era morrido. É, me erro. Sei lá. Tá bom, então, meninas. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Um bom final de semana e até segunda. Tchau, meninas. Bom final de semana e até segunda-feira. Até daqui a pouco na live da Claudinha. É, quer dizer, é, isso. Tchau, meninas.